Olá, tudo bem? Hoje você vai me acompanhar no meu dia. Vem comigo! Então você tá vendo que aqui atrás tá cheio de roupa, né? Em cima da mesa, o que aconteceu é o seguinte. Tá calor, né? Verão, tá aí, calorão. E o que aconteceu também, que ao longo desse ano que passou, eu meio que engordei. Engordei uns quilos aí, desde que eu me mudei aqui pro apartamento, eu engordei bastante. E o que tá acontecendo é que eu vou pegar minhas roupas de calor no armário e não serve mais. Não serve mais. As minhas roupas não cabem mais em mim. Acontece. Acontece. Então, ontem que eu fiz? Me emputeci. Fui colocar uma roupa, não servia. Fui colocar uma saia, não servia. Falei, ah, pronto. E daí fui lá e fiz o quê? Peguei todas as minhas roupas de verão, calorzinho. Provei todas e tudo que não me servia mais, que ficava apertado, ficava muito curto, eu separei aqui pra doar e outro tanto pra vender. Então tem algumas roupas minhas, essas aqui, ó. Tão indo lá pro Enjoei, inclusive... Ai, fica aqui. Inclusive tem uma caixinha hoje já pra eu levar pro Correia, porque uma menina já comprou aí umas coisinhas minhas. Então, achei que não valia a pena eu ficar guardando roupa pra quando eu emagrecer, porque... Talvez isso demore pra acontecer e nem sei se vai acontecer, então não adianta ficar deixando essas coisas dentro do armário só pra ter a impressão que eu tenho roupa de quando eu vou pôr não serve, né? E daí também já aproveitei pra pegar as coisas que me servem e provar com camisetas diferentes e tal. Pra daí eu já ter ideia na hora de me vestir, né? Ter tipo uma enciclopédia de roupas que eu possa usar. Isso também me serviu pra ver o que que eu preciso, o que que eu preciso comprar. Eu tô precisando de partes de baixo, tipo shorts, saia, porque... Não cabe nada no meu bundão, não cabe nada no meu bundão. Ah, aproveitando pra falar, eu tô com uma super espinha aqui. Então eu coloquei um daqueles curativinhos. Então, tô precisando comprar umas roupas novas, sabe? Então, você vem comigo nesse daí. E essas roupas aqui, tudo pra doação. Tudo pra doação, minha gente. Isso aqui, isso aqui, aqui tem coisa também, então... Desapegando, desapegando. Vamos fazer essa energia aí, ó, girar, né? Inclusive, ontem já comprei umas coisas online aqui na Farm, depois de 400 anos. Porque eu vi que, ó, levando três peças, uma vai de grátis. Então, comprei umas coisas aqui, tô esperando chegar. Hoje eu estou também testando umas maquiagens novas aqui. Tô usando a nova base da... Quem disse, Berenice? Até se inscreve aí na nossa newsletter, que vai ter resenha tripla dessa base lá. Tô usando ela hoje. Tô usando o corretivo da Rihanna. O novo... A nova máscara da Avon. Tô também usando esse delineador aqui da Dylos, pra ver se ele vai... Sobreviver o dia inteiro. E também esse batom aqui da Essence, que cor... Wood Rose. Diz que é o nome dessa cor. Foca! Foca, câmera! Daí, ó. Tô usando isso aqui hoje. Trabalho de blogueira. Blogueira. Daí, tô aqui, toda maquiada, fazendo o quê? Limpando box. Tô aqui, limpando box, sim, minha senhora. Tá uma lojeira isso aqui. Dei, tô usando esse treco aqui. Sanylux. E tamo aqui, ó. É... Faxina. Faxina. Vamos ver se vai dar certo se você quer essa aqui. Esse box tá uma lojeira. Lojeira. Ó, dá pra ver aqui, ó. Nossa senhora. Jesus Cristo. Ó, melhorou. Mas não tá 100% topíssimo não, hein? Continua bem... Manchado o vidro. Vamos ver se eu arranjo algum outro produto de limpeza no mercado. Vamos aqui. Tá fazendo o almoço. 100 horas. Temos aqui uma saladinha. Já limpa. Temos aqui uma carne moída. 100 horas. E vamos pegar aqui uma batata doce pra fazer um escondidinho. Um tomatinho. Tomatinho. Cenourinha. Vamos fazer isso daí. Ó, eu ia fazer um escondidinho, mas fiquei com preguiça e virou um purê de batata mesmo com carne moída aqui. Muito bem, muito bem. Muito bem. É pra cachorça comida? Não é não. Eu encontrei aqui na Renner aquele macacão que tava fazendo sucesso nas redes sociais. Mas olha como é bom provar, ó. Ele é completamente transparente. Não sei. Ó, dá pra ver que não é calcinha. Tá vendo aqui na minha perna, ó. Olha lá. Tá muito marcado. Ele é muito bonito. Ele é muito bonito. Tem um modelo muito bonito, mas essa cor, gente, não deu. E tá lá. Na prateleira, lá, tá cheio. Tem todos os tamanhos. Acho que ele vai ficar, ó. Tá vendo aqui, ó? Tipo, você tem que levar na costureira pra tirar o bolso. Mais uma opção aqui da Renner. Também de macacão. Esse cor ficou melhor, né? Ó, tá amassado. Mas tá legal, hein? Mas eu acho que essa cor aqui... Acho não, tenho certeza. Não está na minha cartela de cores. Mas ficou bem certinho o tamanho dele. Mais uma opção. Blusinha e saia. Tá dando pra ver essa luz, né? Ó, a saia. A saia deu certinho. Mas eu não sei se eu vou usar tanto uma saia estampada, assim. E a blusinha eu achei bonitinha. Esse aqui eu curti, hein? Curti. Dei um jeito aqui no sutiã, porque não é tomara que caia, né? Mas, ó. E daí, esse aqui é um short saia. Parece que é uma saia. Mas é uma bermuda. Gê. 99 reais. E a blusinha? Preciso usar com sutiã. Tomara que caia o que eu tô. Não é tomara que caia. Ai, que bonitinho. Curti. Temos aqui comprando apenas itens de necessidade básica no mercado. Apenas para passar o final de semana mesmo. É só o necessário. Ó, aqui as comprinhas que eu fiz. Aquela blusa lá da Renner. Vou mostrar o preço, porque o pessoal, você quer saber o preço. Quer saber o preço. Tem também essa outra blusinha aqui lá da Renner. Que eu já tinha mostrado. Cadê o preço? Ó, preço. Esse foi mais caro. E tem esse short saia aqui também. Também lá da Renner. Preço. E tem essa saia aqui. Que não lembro nem onde eu comprei. Acho que foi na Forever. É. Na Forever mesmo. Aqui. Uma saia midi, na verdade. E aqui uma outra saia preta que eu comprei na C&A. Aqui o preço. Tudo caro. Tá tudo caro nesse Brasil. E tem também aqui uns brinquinhos que eu comprei lá na Forever. Tudo esse preço aqui. Todas comprinhas. Muitas comprinhas. Espero que você tenha gostado do seu vídeo. Todas as informações que eu comentei ali ao longo dele estão aqui na caixinha de descrição. Não deixe de se inscrever aqui no canal. E aproveite bastante o seu final de semana aí. Seja gentil com as outras mulheres. Beijo. Até mais.